Outra vez A vida te fez e se adaptando a suportar, calar O que ninguém aguentaria nem Olhar você aí tirando forças De onde não tem que ver De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fardo é grande e não divide com ninguém Você é forte, mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos seus planos Mas o que fere também estirará viver É na fraqueza que Deus se aperfeiçoou em você Não te ver adorando, não imagino o quanto está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas com esse sorriso A voz que ainda embada quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados, mas está aguentando Entre os solos e o choro está se superando Criando que amanhã o dia mau passou E que a promessa é bem maior O que é essa momentânea dor Quem te vê adorando, não imagino o quanto está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas com esse sorriso E a voz que ainda embarca quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados, mas está aguentando Entre os solos e o choro está se superando Criando que amanhã o dia mau passou E que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor